Olá meus amigos, tudo bem? A mensagem de hoje é muito importante e ela está aqui no livro de Daniel, capítulo 3, versos 17 e 18. Diz assim, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esse é um texto realmente impressionante. Aqui nós encontramos três jovens, servos de Deus, que estavam entre os cativos de Babilônia. E o rei construiu aquela estátua de ouro para que todos pudessem reverenciá-la e adorá-la, aprovando assim os projetos e os ideais do rei. Só que na hora que tocou a música para que todos se ajoelhassem, Sadraque, Mesaque e Abidinego não se ajoelharam. O rei ficou furioso, mandou chamar os três e os ameaçou, dizendo, se vocês não se curvarem diante da minha imagem, da minha estátua, eu os matarei, eu os lançarei numa fornalha de fogo ardente. Eles foram ameaçados. Mas o mais incrível é a resposta que os três deram. Dizendo, se o nosso Deus a quem nós servimos, desejar livrar-nos das tuas mãos e do fogo, ó rei, ele vai nos livrar. Mas se Deus não nos livrar também, nós queremos dizer para você, rei, que não vamos adorar teus deuses. Não vamos adorar tua estátua. Nós permaneceremos fiéis ao nosso Deus. Meu amigo e minha amiga, você viu a importância e o nível da fidelidade e da obediência? Hoje, Deus está chamando você para ser uma pessoa fiel e obediente. Se você é jovem, adolescente, coloque no seu coração essa bandeira, a bandeira da fidelidade. Se você é uma pessoa adulta, já experiente, mantenha-se firme ou comece, a partir de hoje, uma vida de fidelidade. Tenho certeza que a sua fidelidade poderá converter muitas pessoas. Porque o melhor sermão e a mensagem mais poderosa é aquela que a gente transmite sem dizer uma palavra, somente através do nosso exemplo e do nosso testemunho. Deus te abençoe e que hoje e todos os dias da sua vida você se mantenha firme e fiel ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém.